Os pré-candidatos aí selecionados no ProUni tem até o dia 24 agora de fevereiro para realizar a matrícula. Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins. O Ministério da Educação já divulgou o resultado da segunda chamada para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Os candidatos aprovados tem até o dia 24 de fevereiro para comprovar as informações declaradas nas inscrições e realizar a matrícula. A lista com os nomes dos selecionados está disponível no site do ProUni. Cada participante precisa entrar com login e senha para verificar a situação. Os candidatos que não foram selecionados nas chamadas regulares, o programa ainda oferece a oportunidade de participar de uma lista de espera. Mas para isso é preciso que o candidato faça um cadastro entre os dias 1 e 2 de março. O sistema permite que os candidatos escolham até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência. A seleção do ProUni deste primeiro semestre adotará as notas do Enem 2019, já que os resultados do Enem 2020 foram adiados por causa da pandemia e só saem em 29 de março. O candidato também será avaliado conforme a renda familiar. Pode-se candidatar, segundo o edital, quem não tiver diploma de graduação, quem cursou o ensino médio completo em escola da rede pública, quem cursou o ensino médio completo em instituição privada, também quem tiver algum tipo de deficiência, professores que atuam na rede pública de ensino. Em 2021, o ProUni oferece mais de 162 mil bolsas de estudos no país em mais de 52 mil cursos.